Do Cinerama Sem Polo Sul Sem Polo Norte A cada ângulo do olhar A cada tempo do olhar Em zigue-zague A cada instante O bem e o mal O mundo ao de lugar Eu uso extremo Sem Polo em Polo Se Afastam Até o limite Tudo existe Ou não existe A cada ângulo do olhar A cada tempo do olhar E na porta um aviso Uma pista É proibido fixar A vista É proibido fechar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri